E agora eu cheguei aqui na Furacampet, todo mundo ama, todo mundo gosta, ainda mais com novidade chegando aqui. Olha gente, essa grade para a porta. Aliás, você sempre inovando, né Hugo? Sempre. Nós trouxemos mais de 80 produtos novos aí pra essa feira, com as tendências do mercado desse ano aí. E pro ano que vem a gente tem bastante coisa aí pra lançar também. Vamos mostrar aqui essa grade super bacana, pra evitar que seus pets vão para lugares indesejados, não é isso Hugo? Isso. Então isso daqui é pra você deixar o cão ou o gato em algum cômodo, entendeu? Evitar que ele vai pra locais indesejados. Eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Olha lá, mostra tudo Hugo. Ele tem duas travas de segurança, tem essa trava e essa. Aqui do lado você tem as borboletas que você regula na porta. Não precisa de nenhuma ferramenta e também não estraga a pintura do batente da porta. Eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Super prática. Aqui você destrava, abre e vai pros dois lados. Dá pra abrir pros dois lados. Daí depois você pega, trava aqui e fecha a grade. Tá? É super prática, é lançamento. Esse modelo de portão é lançamento mundial. Não existe ainda. A gente inovou nesse produto. Com certeza, porque é furacão pet. Agora, olha essa toca para os gatos. Segura ela aqui. Olha que bonito. Design super diferente, ó. Super resistente. Aliás, os gatinhos adoram se enfiar aí dentro, né Hugo? Isso. Os gatos, pela natureza, eles adoram ficar em tocas e esconderijos. Então esse é um produto bem bacana pra ele ter momentos relaxantes aí, descansar bastante. E além do mais, uma infinidade de produto. Todo mundo que conhece a Flavinha, todo mundo que conhece o meu cachorro, o meu melhor amiguinho, sabe que ele adora a Furacão Pet. Porque todo mundo ama? Todo mundo gosta. É isso aí, vem com a gente. E olha só, a Furacão Pet também lançou esses comedouros super bonitos. Olha o design. Eu gostei de todos, viu Hugo? Pô, que legal. Nós trouxemos uns cinco ou seis modelos novos de comedouros. Esse é um bebedouro. Você põe uma garrafa aqui de pet ou de água aqui. E daí você consegue manter o bebedouro abastecido por muito mais tempo. Que legal. Tem muito mais. E esse aqui pra maior também é maior. Esse aqui é pros cachorros de porte grande, né? Esse é o mesmo modelo, num tamanho maior pra cachorros de porte grande. Legal. E olha os de patinha. Essa cor é bonita, azul marinho. Olha que lindo, ó. Chiquérrimo esse. Designer super moderno. Ele tem um fundo ovalado. E aqui tem essa patinha, esse detalhe aqui que embeleza bastante o produto aí. É isso aí. É sucesso a Furacão Pet. Todo mundo ama, todo mundo gosta. E continuando aqui na Furacão Pet, vem cá. Olha só que bacana. Eu já tenho esse ovinho. Meu cachorro adora, que é o ovinho de borracha. Agora esse ovão. Legal esse, hein, Hugo? Gostei, viu? Esse é um ovo de avestruz. Ele é indicado pra cães de raças médias e grandes. Tá? Então é um brinquedinho bem bacana aí pra você tacar pro seu cão e trazer de volta pra você. Vamos lá? Vamos lá.